E aqui é live o velho careca que ainda brinda com o boneco, barra vertical. Só vi gente que namora jogando esse jogo, vai tomar no cu, filha da p***. O pior que é o casal de boneco, vai tomar no cu. Eita, tu é minha esposa, Fábio. Não. Rapaz, esse negócio tá sem futuro aqui, viu? Ainda bem que o boneco é de madeira, não tem nada não, eu acho. Rapaz, o caba... É, isso aí vai dar m***a, velho, eu falei, né? Eu não falei não, eu não sabia não que essa m***a era de casal, não. Pronto, agora eu dei a peste, o livro cafetão. O que é isso? Eu sou o Dr. Haki, worldwide, best-seller e um experto no love. E o bicho é mexicano, olha a música. Ustedes Congratulations! Hã? Fábio. É isso aí. É isso aí. É isso aí, óbvio. Fábio